Vamos para mais novidades comunicadas após a reunião do Conselho de Ministros dessa semana? Olha, o governo português anunciou que irá assegurar a obrigatoriedade de haver em todos os departamentos do Estado um atendimento diário, presencial e sem a necessidade de marcação. Em um documento intitulado como Primeira Fase da Reforma da Administração Pública, o primeiro-ministro Luiz Montenegro defendeu a necessidade de haver uma resposta mais equilibrada entre atendimentos por marcação e atendimentos presenciais. Após o Conselho, o Montenegro afirmou que desde a pandemia muitas repartições públicas tornaram mais difícil a vida dos cidadãos, que muitas vezes não encontram serviços sem atendimento presencial disponível ou até mesmo possuem marcações que demoram muito tempo. Por isso o governo quer assegurar desde já nas palavras do primeiro-ministro a obrigatoriedade em todos os departamentos do Estado de haver o atendimento diário, sem marcação e presencial e que possa inclusive haver entrega de documentos que não esteja aí agendada previamente, tá? Em termos práticos isso serve, por exemplo, para o caso da Segurança Social, né? Que tem solicitado aí a criação do NIS de forma online. Eu trouxe inclusive aí o passo a passo aqui para você realizar o pedido desse documento que é obrigatório para qualquer pessoa que queira trabalhar em Portugal. Tem o passo a passo bem completinho aqui, bem fácil de fazer. Mas é isso, muitas pessoas infelizmente falam ainda da demora da entrega do NIS, né? Então o Montenegro afirmou que vai analisar aí os casos em que o congestionamento tem sido maior e que tem provocado aí atrasos na administração pública. O ministro da Presidência, Leitão Amaro, ele coordenou o trabalho dessa primeira fase da reforma da administração pública e admitiu que há serviços aí do Estado que já fazem uma combinação equilibrada entre atendimento presencial e com marcação e atendimento espontâneo. Mas que há muitos outros serviços que ainda vivem na época da Covid, segundo ele, não estando abertos aí nem sequer para meras entregas dos documentos a cidadãos que se dirigem espontaneamente. O ministro defende que o objetivo é o regresso então à normalidade. Ele explicou então que o Conselho de Ministros deu a instrução a todos os serviços do Estado para que garantam que todos os dias tenham um tempo de atendimento sem marcação combinado com as marcações prévias. Então o que você acha dessa informação? Você já passou por alguma situação como essa aqui no país? Eu particularmente dou sempre prioridade ali a serviços online, né? Mas de fato há casos que somente pessoalmente é que a gente consegue determinadas informações, né? Como é que você faz por aí? Conta pra mim aqui nos comentários. Fica sempre atento ao Posso Te Mostrar. Tem muita informação aqui pra você. Eu sou Ana Carolina Braga e te vejo na próxima. Tchau! 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 Tchau!